Tup tup turururu Tup tup turururu Tup turururu Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Eu, eu, eu Tchau passengers Tchau, tchau